Ela é dona de um dos rostos mais bonitos da TV brasileira, já tendo atuado em novelas, minisséries, além de ter feito cinema e teatro. Também enveredou-se no universo da literatura, já tendo publicado oito livros. Mas existe um lado de Bruna Lombardi que ainda não era conhecido do grande público, o de ativista. Recentemente, a atriz causou furor na internet ao lançar um vídeo em que ensina como tomar banho de forma sustentável. Nesse depoimento exclusivo ao mercado ético, ela fala da importância da mulher para o planeta. Eu acho que todas nós, mulheres, desse século passado, desse milênio, nós somos todas grandes malabaristas, em cima de um fio, girando milhões de pratinhos que não se quebram ou se quebram às vezes, mas que a gente faz o possível para conseguir fazer esse jogo que é intenso o tempo todo e não há descanso. Porque são muitos papéis que a gente se impôs, que a sociedade nos impôs, que a necessidade nos impôs e a gente quer fazer tudo direito. E é claro que sempre tem alguma coisa em detrimento de outra. Então, você trabalha fora em detrimento de ser boa mãe com o seu tempo integral, mas ao mesmo tempo boa mãe com o tempo integral, você vai ficar insatisfeita profissionalmente ou intelectualmente. Então, o equilíbrio dessas coisas todas exige uma enorme espiritualidade também. Porque você não consegue olhar tudo isso sem ficar tensa, arrancar os cabelos, desesperada, enlouquecida, se você não tiver um preparo espiritual. É como você vai fazer uma maratona, você tem que se preparar fisicamente. Você tem que condicionar o corpo para correr. Então, a gente tem que condicionar o corpo não só para essa maratona da vida, que é muito intensa e muito exigente de nós, mas como a gente tem que condicionar espiritualmente para conseguir fazer tudo isso com uma certa serenidade que vai ser o nosso alimento no percurso. Olha, a prática tem que ser o tempo todo em tudo. Porque não adianta você fazer uma yoga ou ir lá meditar e depois tratar uma autoempregada. Sabe? Não adianta você entrar no spa e achar que você estava... Depois, no trânsito, você fecha o cara, não dá passagem, passa o carro em cima do pedestre. A prática é 24-7. A prática é uma atenção segundo a segundo, para você ser esse ser humano melhor em qualquer circunstância. Eu acredito que nós estamos numa era de compartilhamento. Eu acredito que a gente tem que expor e dar o que a gente tem de melhor. Ou pelo menos o que a gente acha que pode distribuir. E todos, entre todos nós. Porque uma coisa que eu digo aqui pode ser que faça bem para alguém em casa, em algum lugar. Então, que bom se isso acontecer. Como alguém disse uma coisa uma vez que me fez bem em casa, entendeu? E por aí vai. Então, eu acho que essa troca, essa permanente troca... E o meu caminho é um caminho que eu busco ser um ser humano melhor. Eu trabalho em tudo o que eu acredito. Eu sou uma pessoa apartidária, a política, no sentido de não me filiar, não apoio publicamente nenhum político. Já fiz trabalhos políticos relevantes. Participei da anistia ativamente. Viajei o Brasil inteiro em palanque. Viajei pelas diretas já no país inteiro. Fiz campanha, subi em palanque. Depois que vieram a ser presidentes, tanto o Lula quanto o Fernando Henrique, um de cada lado. Então, assim, toda essa parte política eu lutei pela censura, lutei pelas liberdades democráticas, lutei pelas coisas que eu acredito. E luto ainda pelas coisas que eu acredito. Eu acho que hoje o grande ponto da nossa... da vida, o que a gente está enfrentando, o grande desafio nosso é ambiental. A gente está vivendo uma... O Brasil ainda... as fichas estão caindo vagarosamente, né? Mas nós estamos vivendo um momento no mundo onde todos os recursos naturais, que são finitos, estão sendo ignorados como recursos finitos, estão sendo mal usados há muitos e muitos anos. E se a gente não tomar conta, a gente realmente vai destruir o pouco que resta. Por outro lado, olhando pelo lado positivo, tem muito trabalho para fazer para reconstituir tudo isso. Então, eu acredito em hortas comunitárias, eu acredito num trabalho de saneamento básico, eu acredito numa organização para que todo mundo tenha acesso à saúde, à educação, porque uma coisa não vem sem a outra, né? Não adianta a gente falar, vamos cuidar do verde, plantar mais árvores, ter mais parques na cidade, que é essencial, mas se a gente não conseguir dar uma educação básica para as pessoas não destruírem os parques. E por aí vai. Então, tem todo um trabalho, o Brasil está engatinhando nisso ainda. A importância da mulher é fundamental, é mais importante do que todos os homens, desculpe, homens juntos. Eu vou dizer por quê, por uma razão muito simples. Porque, exceto alguns casos específicos onde o pai educa, né? É, mas quem educa é a mulher. A mulher é aquela que gruda no filho e diz para ele, olha, seja assim, seja assim, e vai dizendo aos poucos, e vai dando exemplo, e vai fazendo ele amar o bichinho, e vai fazendo ele cuidar da flor, da planta, regar, etc. Essa mulher que está preparando esse novo homem, ela é responsável pela nova sociedade, ela é responsável pelo planeta, ela é responsável pelo meio ambiente, ela é responsável pela violência no mundo. Sabe? Se você tem um filho violento, é uma questão de como aquilo chegou, como aquilo, o que aconteceu para aquilo se tornar o que se tornou, entendeu? E por aí vai. Claro que também existem muitas crianças que são educadas sem pai e sem mãe, né? Que são educadas nas ruas, já por gente que por si só também não teve essa educação, não teve acesso a nada, né? E é óbvio que essas pessoas, a gente está, todos esses movimentos sociais que existem, para que essas pessoas possam ter acesso ao que a gente teve, né? Aquela coisa básica de uma educação. Eu acho que a mulher trabalhar nunca fez mal ao ambiente, ao ambiente familiar, não é esse o ponto. O homem e a mulher trabalharem, o importante é os dois também dividirem as tarefas, né? Porque se a mulher trabalha e o homem trabalha, as tarefas não são mais de um ou de outro, são de todos. Assim como os filhos crescendo dividirem as tarefas, porque as tarefas são de todos. Mas isso, de novo, isso é educação, isso é conscientização de viver melhor, né? Eu acho que a mulher, ela tem direito de ter interesses de uma carreira, ou tem interesses de estudar, assim como qualquer pessoa, né? Mas eu acho que nós estamos falando principalmente de valores. Você não precisa estar presente o tempo inteiro em cima de um filho para passar valores. Não é esse o ponto. Não é pela quantidade, é pela qualidade. Valores fazem a extraordinária diferença entre as pessoas. Que valores são esses para sustentabilidade? Eu diria com uma palavra só, valores do bem. Porque eu acredito que existem valores do bem e valores do mal. Simples assim. Eu fiz um vídeo caseiro, singelo, simples, para botar na minha página do Facebook. Para conversar com aquelas pessoas que são fãs e que fazem parte dessa página há muito tempo e que estão ali conversando comigo, me dando uma força todos os dias, dizendo coisas lindas para mim. E eu falei, bom, eu estou preocupada com a água há muito tempo. Não é de hoje. Tanto que no meu filme, no Amor em Sampa, um personagem fala sobre a água ser o grande tesouro do milênio. Então, quando São Paulo foi atingido por essa seca, que é a seca do século na cidade, eu achei importante fazer alguma coisa e eu falei, vamos fazer um vídeo para conscientizar as pessoas de como pequenas coisas, pequenas coisas podem fazer a diferença. Então, a frase que eu bolei é de gota em gota a gente faz a diferença, porque eu acredito nisso. Eu acho que pequenas coisas somadas é a ideia do todo, mais uma vez. Todo mundo somado faz um todo diferente. E aí fiz esse vídeo caseiro e fiz com humor, fiz com uma coisa lúdica, fiz brincando, porque são pessoas íntimas que estão na minha página do Face. Todo mundo pode entrar, é uma página aberta a público, mas quando você entra, você vai entender que você fica logo íntimo, porque eu guardo intimidade. E esse vídeo foi, entendeu, superou tudo, virou realmente viral. Só na página, mais de dois milhões de viewers, de visualizações. A gente tem que ajudar, sabe, não adianta a gente só cobrar, a gente tem que ajudar. Eu não acho que nenhuma Sabesp faz milagre sozinha. A Sabesp precisa do esforço de todo mundo. Se as pessoas ficam deixando torneiras abertas e ficam enlouquecendo, você vai fazer o quê? Eu não gostaria de estar nesse lugar. E aí